Daronco, começam as emoções do primeiro tempo, saída do Flamengo, é o Super Fla-Flu com Gabigol buscando o primeiro ataque. Johnny Gonzalez, é um ligeirinho, sai jogando mal, Gabriel bateu pro gol! Muriel! Muriel salva o Fluminense, erradinho, Rodinei, tem cruzamento, a tentativa pro Henrique, goooooool! É do Flamengo! Bruno Henrique, mortal no jogo aéreo! Bruno Henrique de novo! Bando, tamo juntos! Nenê, tem cruzamento, Johnny Gonzalez subiu, raspou, nem bateu! Olha a sobra! Mari! Gabigol, é pro Gabigol, dominou, vai ficar cara a cara, Gabriel ajeitou, bateu pro gol, Muriel! Muriel defende! Vem pra dentro, vem pra cima do Nino, Gabriel, entrou na grande área, Nino no carrinho, o Daron que tava perto, é escanteio! Hoje o Flamengo já fez 1x0, cobrança na primeira, traga no gol! Mola pra fora! 70, o Fluminense atacou muito pouco no jogo, Wellington nem ajeitou, bateu pro gol! Tem rebote, defendeu o Diego Alves! Vitinho, tome cruzamento na segunda, traga no Rodrigo, caiu o Muriel! Olha a sobra, reventou o Ribeiro pro meio! Flamengo, Gabriel ajeitou! Bruno Henrique, o cruzamento, Vitinho! Pra fora! É bom o ataque do Fluminense, tem cruzamento, Johnny Gonzalez! Pra fora! O ataque mais bem organizado do Fluminense em todo jogo, quase o empate com Johnny Gonzalez! Jogada muito bem trabalha! Everton, Frazan, tocou pra trás, olha o Gabriel, Gabriel domina, driblou, Muriel! Muriel esperta! Everton Ribeiro dentro da grande área, Everton ajeitou, bateu, colocado, pra fora! O Gabigol queria um cruzamento ali, olha o Gabigol querendo embaixo! Lá vem Gerson, pra entrada da grande área, ajeitou, bateu pro gol, explodiu no Nino! Escanteio o Flamengo! Igual na sequência, RNE, deu certo! Ele ajeita, para, prende, faz o toque! Gerson, puxou pra esquerda, que é a boa, bateu! Gol! É do Flamengo! Gerson! Gerson! Comemorando com o Vapo!